Olá gente, vocês gostariam de participar desse abaixo-assinado? Tá, pode ser. Oi, tudo bem? Eu já falei você, hein? Então, eu estou fazendo uma abaixo-assinada aqui na praça para uma revitalização, para dar uma melhorada. Eu estou até com roupa de esporte, não sei se você está aqui para esporte. E também para o casal amadorado, já vem à vontade e tudo mais. Vocês só fariam assinar uma abaixo-assinada para a gente melhorar aí a qualidade de vida do pessoal aqui na cidade. Então, eu vou ver o que é isso, a gente vai fazer. Vou abaixo-assinada aqui, ó. Oi, 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 oi. Oi, 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 Que doida Você já ouviu o que essa doida vai fazer? Vamos ali, vamos ali no seu caminhão desse do meu Não, toma aí, já peguei já, maravilhoso Não, maravilhoso, é que o sapato corta, já peguei esse já de novo E aí, e foi, qual é? Ah, mentira Oi, João, oi, oi João, enquanto você discute, cada um tem o seu Não é não, Yara? É verdade, mas eu prefiro vermelha Pois é, roda aí, João Muito grande E oi, a gente pode só fazer uma pergunta para você Que é melhor que fosse para você cara, a notíável Após você, ela está pegando com o mesmo que o mesmo que a gente Mas o mesmo德hói é lindo A cor do amor Ah, mais você vai ficar outra vermelha Mas a pessoa tinha um barzinho Todo do Futado é vermelho O que é que você tem novos? O que é que você tem novos?